O item de número 26 é o processo 45, 48.500, 228, 2013, 18. Pedido de reconsideração interposto pela Espírito Santo Centrais Relantes da SEA em face da resolução homologatória 1576 de 2013, que homologou o resultado da sexta revisão tarifária periódica da recorrente, fixou as tarifas do sistema de distribuição, as tarifas de energia e de outras providências. Diretor relator, doutor Reif Barros. Bom dia a todos. As metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de reajuste tarifário periódico são definidas no módulo 2 e 7 do PRORETE, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Ambos os módulos foram aprovados em novembro de 2011 por meio das resoluções nº 457 e 464. Em 30 de julho de 2013, a diretoria colegiada da ANEL aprovou o resultado definitivo da sexta revisão tarifária periódica da Excelsa por meio da publicação da resolução homologatória nº 1576 de 2013, publicada no Diário Oficial da União em 7 de agosto de 2013. Em 19 de agosto de 2013, a Excelsa apresentou o pedido de reconsideração contra a resolução que homologou o resultado do terceiro ciclo de reajuste tarifário. Na reunião nº 35 de 2013, sessão de sorteio público ordinário, realizada em 2 de setembro de 2013, o diretor Edivaldo Alves Santana foi sorteado como relator do processo de análise do pedido de declaração. Em virtude do término do mandato do diretor Edivaldo, o processo foi a minha distribuída em 31 de março de 2014. Após análise preliminar do pedido de reconsideração, minha assessoria encaminhou em 2 de abril de 2014, comemorando o nº 187 de 2013, e solicitou a manifestação da SRE. Durante a instrução do processo da diretoria, consta a realização de reuniões com representantes da Excelsa em 24 de julho de 2014, em 14 de maio de 2014, em 24 de julho de 2014, sendo essas duas últimas já com o processo sobre a minha relatoria. Em 10 de junho de 2014, avocando o surgimento de fatos novos e relevantes para a apreciação da matéria, a requerente protocolou o documento CTPR 5 de 2014, com informações complementares ao seu pedido de reconsideração. Por meio do memorando nº 383 de 2014, de 25 de julho de 2014, minha assessoria procedeu nova consulta à SRE sobre os pontos trazidos pela recorrente, que foram atendidos pelo memorando nº 377 de 2014, de 25 de julho de 2014. É um pedido de sustentação oral, que será feito pelo Dr. Donato da Silva Filho, representante da Espírito Santo Centrais Elétricas. Senhores, bom dia. Primeiro, eu gostaria, antes de entrar nos detalhes técnicos aqui, de realmente agradecer esse recurso. Ele contou com o trabalho aqui de várias áreas da agência. Uma parte relacionada à base de remuneração foi atendida pela ESFF. Outra parte relacionada às perdas foi atendida pela SRE. E a gente também contou com toda a atenção aqui da assessoria da diretoria. Então, primeiro, os nossos agradecimentos aqui à ANEL por toda a atenção que foi dispendida ao processo. Basicamente, o que o processo trata e o que ele traz consigo são alguns princípios. Entre eles, são princípios aqui norteadores da administração, o princípio da motivação, da finalidade, da proporcionalidade e da jurisprudência. Conforme a gente vai caracterizar aqui, não alterar a trajetória de perdas da Excelsa, significa que é o item principal aqui do recurso que eu trago para a sustentação oral, significa não respeitar esses princípios. Eu gostaria de mostrar para os senhores justamente o motivo. Começando pela questão da jurisprudência, alguns fatos novos depois da Excelsa ter colocado o recurso e que foram trazidos aqui à diretoria, eles dizem respeito, primeiro, à revisão tarifária periódica da Light e que um dos argumentos que a Excelsa trouxe foi que a Excelsa não era comparável com a sua empresa, com o seu benchmark, que era no caso a Coelci. E um dos motivos era, de fato, o percentual de unidades de baixa renda que a Excelsa possui comparado com o benchmark que é a Coelci. Como a Coelci possui 50% do mercado de baixa tensão classificado como baixa renda, as contas são menores, a motivação para a fraude é menor e é muito menor do que no caso da Excelsa, que é 9% e da Light, 4%. No caso do processo já julgado, que é o processo da Light, a diretoria aqui da agência reconhece que nem de perto a Light era comparável com a Excelsa e, com isso, ela cria uma exceção à regra com base nesse princípio. O outro processo, também invocando o princípio da jurisprudência, foi o processo da Ampla. Tanto a Ampla quanto a Excelsa, elas desenvolveram projetos que foram projetos pioneiros no combate às perdas. Esses projetos acabaram sendo interrompidos por questões do Inmetro. No caso da Ampla, a Anel reconheceu, depois que a Excelsa já tinha entrado com o seu recurso administrativo em relação à revisão de 2013, que, de fato, a questão do Inmetro tem embargado a instalação de novos pontos da tal medição centralizada, havia atrapalhado o processo de medição das perdas e, no voto do diretor, ficou claro que essa diretoria julgou que a ação do Inmetro afetou o plano de combate às perdas e, por conta disso, a metodologia normal que era aplicada também deveria ter um tratamento de exceção. Bom, além das questões de jurisprudência, o que acontece? A Excelsa, ela sempre soube que a sua área de concessão apresentava uma elevada complexidade social. A gente tem aqui alguns exemplos, inclusive com redes clandestinas subterrâneas, que até foi uma inovação que a gente percebeu aqui em algumas localidades. Atualmente, hoje, existem 48 regiões aqui na área de concessão da Excelsa que são regiões invadidas em que não há possibilidade de regularizar o consumo. E a Excelsa sempre soube disso e sempre trouxe isso aqui para essa agência. Em 2007, a Excelsa salientou que a complexidade social tinha as questões das invasões no Estado, tinha um impacto muito significativo nas perdas e, mesmo assim, a classificação dela no ranking de complexidade foi a 32ª posição, em que a primeira posição era a empresa mais complexa. Em 2010, a Excelsa reforçou esse pleito, mostrando que os dados que estavam sendo usados não capturavam a complexidade social da área de concessão, principalmente porque as invasões no Espírito Santo elas tinham o título de posse por causa de um problema do Estado, um programa. As invasões foram, de certa forma, regularizadas. Então, oficialmente, o dado do IBGE mostrava que não existia irregularidade ali, mas, de fato, existia porque era uma invasão. E, em 2010, foi determinada uma trajetória para reduzir as perdas de 15,5 a 12,7 ao longo do ciclo, apesar das perdas serem de 17. E, em 2013, apesar do censo de 2010 já ter sido publicado, a complexidade social já ter ficado muito clara, os dados anteriores estavam equivocados, ainda assim, a ANEL aplicou a metodologia com o censo de 2000, que tinha os dados equivocados e determinou uma trajetória de redução de perdas de 12% a 7% para a Excelsa e a classificou como a 23ª mais complexa em termos sociais. O que aconteceu agora? Qual é o fato novo que foi trazido à diretoria? Foi que, em 2013, com o censo publicado, a gente já sabia que aquele dado estava errado. Mas, agora, em 2014, ao iniciar a audiência pública 023, a própria ANEL, enfim, reconheceu os argumentos que a Excelsa apresentou desde 2007. Pela metodologia que agora está trabalhando com os dados corretos, a Excelsa é a décima empresa mais complexa. De 32ª, de 23ª, ela passou a ser a décima. Isso significa que, pela metodologia da própria ANEL, que é a mesma metodologia anterior, só os dados que foram corrigidos, o ponto de partida de perdas passa a ser 14%, enquanto a perda real em 2013 teve na faixa aqui de 16%. Qual que é o ponto principal? O dado utilizado no terceiro ciclo, ele estava errado. O censo de 2010 fez várias inovações aqui na forma de apurar o dado, e, na hora que a gente olha, em 2000, a complexidade média das distribuidoras era 4 e a da Excelsa era 2. Consertando os dados, a gente enxerga que a complexidade média das distribuidoras é 3 e a da Excelsa é 7. Ou seja, a complexidade social do Espírito Santo, agora que está caracterizada com dados corretos, ela é mais do que o dobro do que a média das distribuidoras. Tanto isso é verdade, tanto é verdade que o dado do terceiro ciclo estava errado, que a própria ANEL, na hora de aplicar o quarto ciclo, ela desconsidera os dados do censo de 2000, e ela passa a utilizar uma regressão para o censo de 2010, porque o censo de 2010 é que é justamente aquele que contém os dados corretos. Olhando aqui do ponto de vista histórico, na hora que a gente olha o índice de complexidade da Excelsa, a gente vê ele 0.11, 0.16, e agora, com os dados corretos aplicados, ele vai para 0.27. Ele praticamente dobra de tamanho em relação ao histórico. E qual que é o impacto disso efetivo? Essa trajetória de perdas, que a gente tem 16%, 14%, até chegar em 7% em 2015, em 2016, ela vira 14%, porque deixa de usar o dado errado, passa a utilizar o dado correto para caracterizar a complexidade social. Qual que é o grande ponto? Essa diferença aqui, entre perda real e perda regulatória, em 2013, 2014 e 2015, que hoje a gente já sabe que está errada, porque ela foi calculada com o dado errado do censo de 2000, ela vai determinar para a Excelsa uma perda, em termos de energia aqui não reconhecida, de 300 milhões de reais. Manter essa trajetória significa condenar a empresa a desembolsar 300 milhões de reais nesses três anos, para depois, lá em 2016, dizer, olha, agora a gente não precisa mais gastar os 300 milhões de reais por ano, porque agora, aquele dado que a gente já sabia no passado, vai passar a ser empregado. Então, não tem como corrigir a trajetória de perda real, porque a empresa, de fato, tem a complexidade social elevada e acaba sendo condenada até 2016. Ela está sendo presa, sabe-se que ela é inocente, mas disse aqui pela metodologia que ela só vai ser liberada em 2016. Bom, a gente vê que, claramente, os princípios da motivação, da finalidade e da proporcionalidade, eles não estão sendo observados. Aqui a regra está valendo mais do que o que de fato ocorre. O fato de ter uma complexidade social elevada, deveria determinar uma trajetória de perdas muito menos intensa, a Excelsa. Mas isso só vai ser feito a partir de 2016, apesar de hoje nós já sabermos que isso está errado. E isso vai dar uma perda para a empresa de 300 milhões de reais. Concluindo, senhores, a Excelsa não pode ser condenada em 300 milhões de reais por conta da sua alegada baixa complexidade social, uma vez que a complexidade social é elevada e isso pode ser constatado pelos estudos realizados pela própria ANEL e que estão disponíveis na audiência pública do quarto ciclo. A situação fática que está sendo invocada para aprovar a trajetória de perda de 2013, ela não se revela verdadeira. E é obrigação tomar as decisões com a melhor e mais fidedigna expressão da verdade. Não podemos perpetuar o erro até 2015 para só então reconhecer que ele está errado, sendo que hoje nós já sabemos que ele está errado. A regra não pode ser superior ao fim. Se o fim é reconhecer a dificuldade no combate às perdas em regiões socialmente complexas e a própria ANEL reconhece que a complexidade social da Excelsa, utilizada em 2013, era equivocada, a trajetória deve, por força de lei, ser revista. E ainda a questão da jurisprudência que reforça os outros casos que nós citamos. Aqui, só para lembrar os senhores, em casos recentes, há menos de um mês, a própria procuradoria esclareceu que, utilizando como razão de decidir uma situação fática, se as tarifas do passado aqui de outra empresa tinham sido calculadas utilizando uma situação fática e real, caracterizava um vício do ato administrativo praticado, ele deveria ser revisto. O parecer da procuradoria, nesse outro caso, que era um erro do passado, que havia se diagnosticado no futuro, ele dizia que era inarredável a conclusão de que a ANEL tinha homologado a tarifa, levando em consideração uma situação fática e verídica, e que se fosse conhecida a época, ensejaria a realização de ajustes. O que a gente quer é que esses ajustes sejam realizados. Se a complexidade social da Excelsa é conhecida e reconhecida hoje pelo próprio ANEL como sendo superior ao utilizado no cálculo da trajetória de perda, essa trajetória de perda, ela deve ser revista. Essa é a trajetória que a gente entende como consistente. Em 2016, a ANEL já publicou o 13.9. Senhores, muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de processo administrativo que visa analisar o pedido de reconsideração interposto pela Excelsa contra a resolução homologatória nº 1576, de 2013, que definiu o resultado da sexta revisão tarifária periódica da recorrente e fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição, tarifas de energia e de outras providências. O pedido de reconsideração interposto em agosto de 2013, em síntese, refere-se, primeiro, questionamento sobre os valores considerados na base de remuneração regulatória, reconhecimento adicional de perdas técnicas, revisão dos valores das perdas não técnicas, em razão de particularidades associadas à sua área de concessão, valoração das sobras de energia pelo preço médio de cobertura dos contratos tipo CCAR, quanto à complementação do recurso interposto em 10 de junho de 2014, a empresa trouxe argumentos adicionais especificamente sobre as perdas não técnicas e o cálculo da compra de energia. Na sequência, serão apresentadas minhas considerações sobre cada um dos questionamentos trazidos pela recorrente. Quanto ao pleito da Excelsa, de, primeiro, rever os valores considerados na base de remuneração regulatória, os argumentos foram no sentido de que o valor da BRR deveria ser retificado, de modo a incorporar a decisão proferida na 28ª reunião da diretoria, corrigindo o índice inflacionário utilizado para sua atualização. Assim, a empresa requereu que fosse utilizado todo o período do seu último ciclo revisional, período esse de 2010 a 2013, para fins de banco de preços na valoração dos investimentos incrementais realizados. Adicionalmente, a empresa solicitou que, durante o referido período, ocorra a alteração do regime tributário do ICMS em seu estado. Sobre esses aspectos, a SFF se manifestou, por meio da nota técnica nº 42 de 2014, em 10 de fevereiro de 2014, a fiscalização concluiu que as alegações da concessionária são procedentes e recomendou o seu definimento, o que resultou na majoração dos valores da base remuneratória da Excelsa, conforme apresentados na tabela a seguir. Então, na tabela nº 1, que faz uma análise da base de remuneração regulatória, o valor sai da base de remuneração bruta de R$ 12.700.000,00, que foi homologado na nota técnica de 320, depois de reavaliação da ANEL, passa para R$ 2.790.000,00, que dá uma avaliação de R$ 32.000.000,00. Com relação à base de remuneração líquida, há uma, inicialmente, um valor de R$ 1.566,00, passa para R$ 1.590,00, com a diferença de R$ 24.000,00. Ou seja, há uma variação da parcela de cota de renegação regulatória, que saiu de R$ 107.000,00, R$ 840.000,00, R$ 488.000,00 para R$ 109.000,00, R$ 120.000,00, e o valor da remuneração de capital passou de R$ 170.000,00, R$ 444.000,00, R$ 133.000,00 para R$ 178.000,00, R$ 605.000,00, R$ 129.000,00, totalizando um aumento de R$ 9.441.015,33,04 da receita requerida da concessionária. No que se refere ao item 2, reconhecimento adicional de perdas técnicas, a Excelso alegou que, em razão do despacho de geração térmica na área do Rio de Janeiro, por determinação do Operador Nacional do Sistema, ocorreu uma avaliação anual significativa das perdas técnicas nas suas redes em A2, e que o nível de perdas técnicas na rede em A2 da Excelso sofreu forte influência de uma prática operativa do Sistema Interligado Nacional, em decorrência de uma deficiência regional, do qual a Excelso não teve responsabilidade e nem gestão. Dessa forma, a Excelso solicita o reconhecimento da porcentagem média anual de 2010 a 2012 das perdas técnicas nas redes em A2 com relação à energia injetada no nível. Os argumentos da Excelso foram analisados pela SRD, por meio da nota técnica 15 de 2014, e, de acordo com a SRD, o tema já foi tratado nas notas técnicas 95 e 171 de 2013, respectivamente, de abertura e análise das contribuições apresentadas no âmbito da audiência pública nº 41 de 2013. A conclusão da SRD, na época, foi de considerar os valores informados pela distribuidora para o ano 2012 como referência para as perdas no segmento A2. A SRD reconheceu que alterações na topologia e mesmo na operação do sistema elétrico ocorridas no período entre revisões tarifárias podem, de fato, alterar as perdas da distribuidora para mais ou para menos, mas que essa conjuntura não pode resultar em alteração no período de base de apuração das perdas. Por exemplo, se um novo ponto de suprimento à distribuidora fosse entregue, resultando em uma redução das perdas de sua área de concessão para um valor menor que o regulatório definido na revisão, o período base de apuração não seria revisitado em favor da amorticidade tarifária. De forma a definir a melhor estimativa das perdas da LPS-Celsa, a SRD definiu o período de análise de janeiro a dezembro de 2012 por ser o período mais próximo do momento da revisão da distribuidora e possibilitar um prazo factível para as etapas previstas para a revisão tarifária. No ponto levantado pela empresa, as perdas técnicas do nível A2 na quinta revisão tarifária periódica foram avaliadas as perdas considerando o período base de janeiro a dezembro de 2009. Nesse período, o valor percentual estabelecido para o ciclo tarifário de 2010 a 2012 foi de 2,73% em relação à energia circulante no nível. Na tabela a seguir, são apresentados os níveis de perdas informadas pela LPS-Celsa para o ciclo em discussão, sendo possível concluir que apenas em 2010 o valor da perda percentual foi superior ao estabelecido no ciclo, ou seja, 2,73%. Nessa tabela, são apresentados os valores da energia circulante no período de 2010, 2011 e 2012, as perdas consideradas e o valor percentual que corresponde a 3,30% em 2010, 1,52% em 2011 e 1,58% em 2012. De fato, a avaliação das perdas no nível A2 de excesso ocorreu em razão da intervenção do ONS no curto prazo, no período não sendo possível prever as condições de operação do Sistema Interligado Nacional durante todo o ciclo tarifário. Caso fosse possível a reavaliação sugerida por isonomia, também se devia rever os percentuais quando eles fossem menores, pois nos anos 2011 e 2012 houve um ganho da Excel sem relação à perda estabelecida para o ciclo, o que não se concebe. Por fim, concluo que é um risco inerente para a concessionária os casos onde ocorre aumento de perda técnica no sistema de distribuição relacionado à alteração da topologia ou política de operação do sistema elétrico, mas que, pelas razões acima das respostas, não pode ser aceito o pleito da requerente. Quanto à revisão dos valores das perdas não técnicas, em razão de particularidades associadas à sua área de concessão, destaco que há inicialmente a necessidade da discussão sobre o ponto de vista da admissibilidade dos novos fatos e argumentos trazidos pela requerente, posteriormente ao prazo recursal. E, na sequência, a abordagem do mérito do assunto sobre duas perspectivas. A primeira delas se refere à alteração da trajetória de perdas e a segunda sobre a redefinição de um novo ponto de partida para as perdas não técnicas. A peça recursal interposta pela Excelsa, em meados de agosto de 2013, ocorreu dentro do prazo previsto em regulamento e não há dúvidas quanto à sua admissibilidade. A questão a ser enfrentada reside no fato de considerar válidos os argumentos trazidos posteriormente em junho de 2014. Essa discussão se afigura necessária, dado que, ao analisar os argumentos trazidos pela recorrente, referentes à alteração do ponto de partida dos níveis de perdas não técnicas, a SRE não reconheceu os argumentos trazidos por considerá-los intempestivos. No entanto, ao avaliar os argumentos sobre a alteração da trajetória de redução, a área conheceu e deu provimento parcial ao pedido de reconsideração. No pedido inicial, formulado pela empresa, em agosto de 2013, sobre a reconsideração dos valores do ponto de partida e alteração da trajetória de redução de perdas não técnicas, em breve excerta, a empresa expôs o que se segue. O motivo deste recurso administrativo e que as questões apresentadas anteriormente sejam consideradas como especificidades fora de concessão, conforme previsto na regulamentação, de forma que sejam adotados valores mais adequados à realidade da área de concessão da Excelsior, estabelecendo o ponto de partida pelo mínimo histórico real da Excelsior e uma velocidade de redução de 1,4% dado o índice de complexidade atual. Na complementação apresentada em junho de 2014, a empresa argumentou o surgimento de fatos novos, quais sejam as decisões das revisões tarifárias da Light e Ampla, que teriam verossimilhança com o seu pleito e a publicação de dados preliminares referente à metodologia do quarto ciclo, e com base nesses conhecimentos, nesses acontecidos, aprofundou as análises apresentadas no seu pedido original. Assim, a SRE, ao aceitar os argumentos trazidos para rever a trajetória de redução das perdas não técnicas, ainda que baseada apenas na atualização de dados que compõem o cálculo, poderia haver discussões questionado o não conhecimento dos fatos associados à solicitação de alteração do ponto de partida. Dessa forma, com o objetivo de superar essa discussão e atribuir maior robustez à presente análise, decidi conhecer da complementação apresentada pela DDP para avaliá-la no mérito. Ao solicitar a alteração do ponto de partida, a SEL se levantou os seguintes fatos supervenientes. Primeiro, revisão tarifária da Light, ocorrida em novembro de 2013, revisão tarifária da Ampla, em abril de 2014, e a audiência pública 23-20 de 2014, que analisa a metodologia futura do quarto ciclo. Quanto ao impacto da revisão tarifária da Light no presente processo, a decisão da ANEL à época foi no sentido de reconhecer a complexidade socioeconômica da área de concessão da Light em razão da atualização de dados socioeconômicos óbitos por agressão definidos no DataSus, reavaliando a trajetória de redução das perdas não técnicas. No entanto, a SRE asseverou que foi mantida a metodologia de regulação do tema descrita no submódulo 2.6 do PRORET, e que, de fato, ocorreu foi a alteração do conteúdo do referido submódulo, isso na resolução 585, em 5 de 11 de 2014, modificando o índice de complexidade em decorrência da necessidade de atualização dos dados. Ao proceder à alteração acima, houve impacto direto sobre a trajetória regulatória de perdas não técnicas da Excelsta. Isso porque a metodologia prevê um limitador para a velocidade de redução das perdas a cada ano, tendo como base o porte, o nível das perdas e a complexidade da concessão. O texto destacado a seguir resume o procedimento. Foram estabelecidos clusters de velocidade de redução de perdas não técnicas para empresas com índice de complexidade socioeconômica superior a 0.16 e inferior a 0.16. Os critérios de enquadramento estão apresentados nas tabelas a seguir conforme os valores de limite resultantes. No caso específico da Excelsta, se encontra no limite entre os dois agrupamentos com complexidade próxima de 0.16 e com a alteração promovida pela resolução 585, ela passaria do grupo das empresas de baixa complexidade, ou seja, classe 1, para o grupo de empresas de alta complexidade, classe 2. O efeito prático dessa reclassificação é a limitação da trajetória de redução de perdas a 1.4% ao ano, considerando essa nova premissa, a trajetória de redução de perdas será alterada conforme a tabela a seguir. Então, do ponto de partida, continuaria sendo 12.07, em 2013, 10.51, em 2014, 8.95 e, finalmente, em 2015, 7.38, considerando a trajetória definida na 320, na nota técnica 320. Com a alteração do PRORET, a trajetória, o ponto de partida mantém-se o mesmo, 12.07. Em 2013, 10.67, em 2014, 9.27 e, finalmente, em 2015, 7.87. Quanto à revisão do ponto de partida das perdas não técnicas, os argumentos trazidos pela Excelsa, foi que as empresas utilizadas como referência na análise não seriam propriamente comparáveis. Também foram questionados a presença de subsídios tarifários para os consumidores beneficiários da tarifa social, os novos dados divulgados no Censo 2010 do impedimento institucional causado pelo Inmetro ao paralisar o principal projeto de combate às perdas não técnicas, ou seja, o sistema de medição centralizada da empresa. Com relação à tarifa social, aduziu à distribuidora que a presença de subsídios tarifários favorecem ao adiplemento e comportamento regulado dos consumidores e, conseguinte, às perdas não técnicas. A Excelsa apontou a baixa proporção desse tipo de benefício em sua área de concessão, comparativamente com as empresas utilizadas como benchmark para ela, razão pela qual sustenta a impropriedade na comparação. Quanto a esse aspecto, é oportuno destacar que, em nenhum momento, ao longo das diversas discussões metodológicas que permearam o segundo e terceiro ciclo de revisões, essa variável foi mencionada pelos demais agentes. Tampouco foi demonstrada qualquer relação estatística ou prática em qualquer estudo sobre o tema da influência dessa realidade ao problema das perdas não técnicas. O caso da revisão tarifária da AMPA, esse aspecto também foi abordado, no entanto, não foi reconhecido. No que se refere aos dados do Censo de 2010, a Excelsa expôs que sua área de concessão não estaria bem retratada no cálculo do índice de complexidade estabelecido pelo ANEL. Apesar de reconhecer a relevância metodológica dos argumentos trazidos, é importante ressaltar que os procedimentos para revisões tarifárias, de uma forma geral, consistem na definição, em um só momento, de todas as regras metodológicas que serão utilizadas ao longo do ciclo de revisões para todas as concessionárias. Nesse sentido, entende-se que a metodologia representa um retrato das condições de contorno presentes no momento na elaboração dos estudos e que o surgimento de uma informação adicional superveniente não implica necessariamente na revisão dos mesmos. Além do mais, nesse mesmo diapasão, se os dados do Censo de 2010 fossem desfavoráveis para a empresa, a ANEL também não poderia revê-los. O último argumento da EDP, Excelsa, pautou-se no impedimento determinado pelo Inmetro para a paralisação do Programa de Combate às Perdas Não Técnicas, Sistema de Inhibição Centralizada. De fato, esses argumentos somente foram trazidos em junho de 2014 e certamente motivados pela decisão da ANEL em rever o ponto de partida das perdas não técnicas da AMPA. Apesar dos casos serem aparentemente semelhantes, e no caso da Excelsa não foi possível identificar o impacto direto da paralisação do programa em suas perdas não técnicas, a cronologia dos fatos associados ao início do programa de suspensão da implantação, a suspensão de faturamento, e depois da liberação do programa, não permite inferir na elevação das perdas e na sequência da sua redução associada ao sistema de medição centralizada. Se não, vejamos a análise do gráfico a seguir. Então, no gráfico, nós apresentamos no período de 2007 a 2013, inicialmente em vermelho a trajetória efetivamente realizada e a trajetória proposta regulatória. Nós observamos que em janeiro de 2009, em 2009, nós determinamos adicionalmente a proibição definida pelo Inmetro e a suspensão do faturamento. Observem que, paralisalmente, as perdas não técnicas tiveram mais acentuada redução em todo o período. Então, por incrível que pareça, a partir da intervenção do Inmetro, em 2010, quando houve a liberação, o que aconteceu foi um crescimento das perdas não técnicas. Quer dizer, quando ocorreu a liberação para a medição centralizada, de acordo com o argumento apresentado na sustentação oral, a expectativa é que houvesse uma redução de perda. Pelo contrário, com a medição centralizada, as perdas subiram. Então, mostra que esse argumento apresentado, de toda sorte, não representa efetivamente a realidade do que aconteceu. Em fevereiro de 2010, o Inmetro homologou os equipamentos para a missão eletrônica e não se observou redução de perda. Então, percebam, em 2010, olha, em 2010, aqui, nós tínhamos a homologação de Inmetro, pelo contrário, a expectativa com a medição centralizada é que, pelo menos, houvesse uma trajetória paralela à perda regulatória. Pelo contrário, em 2012, nós tivemos um acréscimo substancial no valor chegando a patamares superiores ao que foi em 2010. Concluo que, apesar de reconhecer a importância do sistema de medição centralizada, no combate às perdas não técnicas e regularização de consumidores, conforme apresentado pela Excelsa, não há correlação dos eventos associados à descontinuidade do programa de medição centralizada com as perdas não técnicas, pelo menos, não no patamar sugerido, não sendo possível depender que os eventos citados tenham impacto sugerido ao ponto de rever o ponto de partida das perdas não técnicas fixadas pela ANEL. Posteriormente, na apresentação realizada em 24 de julho, a Excelsa avocou os resultados preliminares da abertura da audiência pública 23 de 2014, que já estariam sendo empregados aos dados do censo de 2010, onde há, de fato, mudança no ranking de complexidade da Excelsa. Sobre esse aspecto, destaco que a metodologia do quarto ciclo não pode ser aplicada para o caso da Excelsa. Inicialmente, porque a proposta ainda está em construção, ou seja, os dados apresentados são preliminares, ao considerá-los apenas no campo da argumentação, teria de ser ampliado às outras concessionárias. E, por fim, se os resultados fossem desfavoráveis à Excelsa, a ANEL também não poderia alterar, pois estaria causando uma enorme insegurança no processo. Portanto, não é possível considerar os dados do censo de 2010 para reavaliar o índice de complexidade socioeconômica da Excelsa pelas razões acima expostas. Por fim, a empresa também questionou a valoração das sobras de energia pelo preço médio de cobertura dos contratos tipo CCAR. A contestação refere-se à forma de valoração das sobras contratuais no cálculo do repasso dos custos com compra de energia. No processo de exão tarifária da Excelsa, o cálculo da parcela de compra de energia considerou os contratos provenientes das cotas instituídas pela 12.783 de 2013, bem como das usinas de Angra 1 e 2, na base do empilhamento dos contratos, para fim de limitação do repasso de custos de energia requerida à regulatória. Em termos práticos, isso significa que o montante de sobras contratuais decorrente de perdas reais praticadas acima da regulatória foi composto pelos demais contratos de CCAR e da distribuidora via de regra mais caros. A forma de tratamento do repasso tarifário dos custos de aquisição de energia e do montante de sobrecontratação relativa às cotas de Angra 1 e 2 e das usinas que tiveram as concessões prorrogadas nos termos da 12.783 foi discutida com os agentes do setor e a sociedade na audiência pública 078 em 2011, na segunda fase. Em 27 de dezembro, a diretoria da ANEL emitiu o despacho 4.225 em 2013, aprovando a alteração da forma de cálculo dos custos com compra de energia em consonância com a proposição da SRE através da nota técnica 1510. Tendo em vista o disposto, no voto do diretor relator, do processo de revisão da Excelsa e as alterações metodológicas que o sucederam, recomenda-se dar provimento ao pedido de reconsideração da concessionária na forma de revisão do cálculo do repasso dos custos com compra de energia no tocante e a forma de valorização das sobras de energia em conformidade com o disposto no despacho 4.225 e no submódulo 3.2 do PRORET. Nesse sentido, cabe destacar que o despacho determinou o recálculo dos custos com compra de energia de todos os processos tarifários ocorridos após janeiro de 2013. A SRE tem procedido a esse reajuste no cálculo da componente da CVA da energia ao longo de 2014. Assim, recomenda-se que para a Excelsa de forma semelhante aos demais, o ajuste financeiro decorrente da diferença da compra de energia em virtude da forma de valoração das sobras se dê no cálculo da CVA da energia no reajuste tarifário em 2014 que será apreciado em seguida. Na complementação do seu pedido em junho de 2014, a Excelsa trouxe novas considerações acerca do despacho 4.025-2013, em essência, sugerindo alterações na metodologia de cálculo da componente CVA da energia. Pelo fato, os argumentos se referirem à metodologia em si e também que os seus efeitos, se aceitem, somente seriam considerados no processo tarifário de 2014, entendo que não deve ser considerado nesse pedido de reconsideração. Assim, com base no ajuste financeiro decorrente da diferença de compra de energia em virtude da forma de valoração das sobras, o índice de reposicionamento econômico da Excelsa foi alterado de 1,32% para 1,91%, o valor que é adicionado aos componentes financeiros externos ao cálculo resulta em um reposicionamento de 4,71%, conforme apresentado na tabela a seguir. Então, na tabela a seguir, o resumo dos efeitos referentes aos encargos setoriais de compra de energia parcela A e parcela B, o reposicionamento econômico que dá um reposicionamento financeiro, o valor esse já informado anteriormente, de 4,71%. A alteração no reposicionamento resulta em uma diferença na receita anual da concessionária de R$ 10.746.429,39. Adicionamento à diferença da cobertura da compra de energia decorrente da publicação do Disparso 4.225, deverá ser apurada por meio da sistemática do cálculo CVA Energia no reajuste tarifário 2014 da Excelsior. Por fim, recomenda-se alterar o referencial regulatório para as perdas não técnicas conforme a tabela a seguir, ou seja, perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, a revisão em 2013, reajuste em 2014 e, finalmente, reajuste em 2014. Diante do exposto do que consta no processo 48.500, 000, 228, de 2013, diz 18, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., em face da publicação da resolução homologatória nº 1576, de 2013, que homologou o resultado final da sexta revisão tarifária periódica do terceiro ciclo, no sentido de alterar a parcela da licença de reintegração regulatória de 107,840,488,31, centavos para 109,121,025,50 e o valor da remuneração do capital de 170,440,23,62 para 178,605,229,47, totalizando um aumento de 9,441,523,04 na receita requerida da concessionária com efeito reajuste tarifário anual de 2014. Alterar os efeitos do reajuste tarifário anual de 2014 a trajetória de periódica conforme exposto na tabela a seguir. Então, é apresentado a trajetória com alteração do PRORETE, mantém-se o ponto de partida de 12,07, em 2013, 10,67%, em 2014, 9,27% e em 2015, 1,7%, essa diferença percentual de 1,4% de trajetória ao ano. Alterar o índice de reposicionamento econômico da excelsa de 1,32% para 1,91%, em função dos ajustes financeiros decorrentes da diferença de compra de energia, em virtude da forma de valoração das sobras que, adicionados aos componentes financeiros externos ao cálculo, resulta em um reposicionamento de 4,71%, com efeitos no reajuste tarifário anual de 2014. é o voto. Em discussão? Bem, aqui, eu acho que você foi bem exaustivo na análise da questão da perda, porque eu confesso que, realmente, a situação da Excel, desde o momento que nós fizemos a revisão, e o Donato, representante da EDP, tem razão, na medida em que, naquele processo, eu, particularmente, já identificava ali uma incoerência com relação ao resultado da metodologia vis-à-vis do que a empresa apresentava. É claro que, depois, na sequência do processo tarifário, como ele menciona, tanto na LIDE como na AMPL, nós, de alguma maneira, aplicamos uma regra um pouco diferente do que estava no rigor da metodologia, e é o que ele reclama. Eu acho que, no mérito, ele até tem razão. Eu, particularmente, entendo que a metodologia, até pelo erro do censo, lá de 2010, ele não conseguiu retratar adequadamente, não. Agora, realmente, nessa função de toda essa cronologia da revisão, depois do reajuste, depois dessa informação complementária que foi analisada aqui, dada a questão da segurança, eu também fico com essa dúvida se caberia no âmbito desse recurso e até em função, basicamente, dos argumentos que, o que nós adotamos na LIDE, na AMPL, que talvez não coubesse mesmo fazer, mas assim, eu acho que essa discussão, em alguma medida, reforça o que é a minha percepção de que a questão do tratamento das perdas não técnicas é algo que nós temos que debruçar um pouco mais nessa metodologia que nós estamos discutindo para o próximo ciclo de revisão tarifária. Eu acho que, no caso da Excelsa, na minha compreensão, a metodologia não conseguiu retratar de maneira adequada isso aqui. Eu fico com essa impressão pelo que foi aqui sustentado pelo doutor Donato, pela análise que o Reif colocou. agora, eu também achei de fato aquele gráfico que você mostrou em função da interferência do método lá de não ter homologado o sistema de medição centralizado, ele fere o senso comum. É isso que, de fato, sugere que o afastamento daquela do sistema de medição aponta, aponta, pelo menos, na minha maneira de ver, é lógico que ele aponta na direção de aumentar as perdas e não aquele comportamento. Eu não sei se ali tem algum dado eventualmente distorcido ou tem uma defasagem no tempo, mas, porque se isso acontecer, vamos voltar para a medição normal, não é normal isso que aconteceu aqui. Me chama a atenção esse gráfico aqui. Eu lembro que, no caso da Ampla, que essa mesma situação foi analisada, na minha percepção, existia uma defasagem, mas, de fato, a interferência do Inmetro impactou de maneira negativa a questão das perdas. Aqui, pelo gráfico demonstrado aqui, não sugere isso, realmente é estranho. Bem, Dorado, se for só para explicar esse ponto aqui, por favor, pode. E, realmente, esse aqui eu fiquei muito em dúvida. Doutor Romeu, esse questionamento, ele foi feito pelo assessor do Dr. Reive, e a gente mostrou que, de fato, essa trajetória vermelha, ela teve a entrada em operação do sistema comercial novo em 2009, e aí teve um represamento de lotes em 2009, que foram faturados em 2010. E a gente apresentou a trajetória corrigida, onde a correlação entre Inmetro e impacto das perdas, ela fica muito evidente. Isso foi apresentado para a assessoria do Dr. Reive. Nos diversos análises de recursos de perdas, a gente tem uma certa dificuldade quando faz uma... A ideia de colocar uma empresa benchmark, evidentemente, que você não consegue definir objetivamente que uma empresa é igual a outra. Mas, é muito comum. Todas as empresas que chegam aqui, a sua área, tem uma especificidade que não se compara a ninguém. Evidentemente, que a gente sabe que isso entra num terreno da subjetividade muito grande. Então, o que nós estamos é trabalhando diante de fatos concretos. Quer dizer, os fatos concretos apresentados na nossa avaliação, eles não sejam uma mudança da posição conforme foi analisado pela SRE. E, evidentemente, que essa observação apresentada do Dr. Lannato é possível até a gente constatar. Mas, o que efetivamente está aqui quando a gente observa o gráfico, quer dizer, o que foi apresentado é que há uma incoerência, quer dizer, se a interferência do Inmetro e que se não houvesse uma medição efetiva e um registro efetivo, o fato de simplesmente mencionar o Inmetro parte do princípio de que houve uma, eu diria assim, uma turbulência no processo de medição, porque, a princípio, o fato de ser centralizado ensejaria uma metodologia mais eficaz na medição das perdas, na efetiva medição. foi o contrário, quer dizer, na hora, então significa dizer o seguinte, se nós não tivéssemos esse registro, certamente o fato de só citar o Inmetro, por suposição, teria uma alteração e, consequentemente, poderia ser aceito como uma interferência que viesse a prejudicar as perdas. Na verdade, a gente está sentindo que o fato e dados é o contrário. do contrário. Essa questão da perda regulatória, eu acho que, evidentemente, que a gente pode até, no quarto ciclo, considerar esses aspectos aí que estão sendo apresentados como subjetivos, tanto o objetivo quanto o possível, mas, se por acaso, não houver um sinal regulatório, no sentido de que as empresas procurem fazer gestão e eficiência, consequentemente, se for o contrário, toda vez que a gente ajuste a trajetória regulatória, a capacidade da empresa de combater perda, evidentemente, eu acho que a gente não chegaria a lugar nenhum. Então, apesar dos valores que são significativos apresentados do Dr. Donato em relação à perda, mas, o fato e dados que nós temos nos levam a definir esse voto que foi proferido nesse momento. Mas, viu, concordando com você, eu acho que o sinal regulatório tem que ser mesmo desafiador para a empresa reverter. Agora, ele também não pode ultrapassar a barreira do que seja, vamos dizer assim, razoável, possível, porque realmente não pode impor, uma metodologia, ela não pode impor uma situação que não bate com a realidade, vamos assim chamar. Agora, claro que o sinal do desafio, da busca da eficiência, é evidente que tem que ser. Agora, realmente, a perda não técnica, eu tenho dito, é o que eu penso, que tem que ser assumido como um problema mais amplo. Muitas vezes, a concessionária tem uma questão, às vezes, cultural, uma questão de Estado, uma questão que tem que haver um esforço muito mais amplo, do judiciário, que tem evoluído também nessa questão, mas, de alguma maneira, interfere nesse processo. Eu acho assim, tem que ser um esforço mais amplo para realmente reverter. Em algumas concessões, algumas áreas, tem realmente um índice de perda muito grande. Agora, sabemos que, em alguns casos, tem um certo desleixo da concessionária no combate a essa perda, não há dúvida disso. eu concordo com você, mas o grande desafio está nisso, quer dizer, dar o sinal com a intensidade que seja necessária, mas também não ultrapassar essa barreira do que seja, vamos dizer assim, possível, que seja alguma meta, alguma, reconhecer uma realidade, como a Excelça aqui reclama, de que, de repente, nós usamos uma referência em termos de dados que não estava correto. Isso aqui, desde o processo da revisão, ela vinha trazendo esse tipo de argumento e nós não fomos, talvez, capaz, quer dizer, nós ficamos, assim, muito preso, na minha maneira de ver, até de uma maneira, de uma certa forma, exagerada, a metodologia. Tanto é que, na light, na ampla, a gente evoluiu em relação a isso, no meu modo de ver, fizemos o que devia ser feito, que é reconhecer uma situação diferenciada naquela concessão que a metodologia não foi capaz de abarcar. Eu acho que esse é o ponto que, para o próximo ciclo, a gente realmente tem que debruçar um pouco mais. nesse ponto de perdas não técnicas, eu acho que foi o grande problema do ciclo passado, não só do ciclo passado, mas eu entendo, Romeu, por mais que nós vamos tentar prevenciar, e eu sou o diretor relator dessa questão de perdas agora por ciclo, nós vamos tentar melhorar o máximo o possível metodologia, mas eu não acredito que vai conseguir atender a todos os casos, porque é uma metodologia e o país, a diversidade é enorme, está se fazendo diferenciações, mas está se buscando mais argumentos para que a gente possa inserir dentro das metodologias que ele, em um caso ou outro, ele possa ser diferenciado. Mas eu entendo que é muito difícil, viu, Romeu, muito difícil a gente conseguir abarcar todos os casos. Razão dessa sua colocação, jurosa, eu tenho defendido aqui nas conversas técnicas que uma vez estabelecida a metodologia, é importante que a metodologia, ao contrário do que aconteceu no terceiro ciclo, deixe um espaço para que seja identificado e conferido tratamento a casos excepcionais. Isso é importantíssimo que a metodologia ser estabelecida no quarto ciclo, tenha essa previsão. É, é exatamente isso que eu ia cumprimentar, mas você já antecipou e eu concordo com isso. e isso foi a grande dificuldade do terceiro ciclo que a gente, que no final da história a diretoria teve que assumir no caso da Light e da Ampla de uma forma um pouco diferenciada fora da metodologia. Nós temos que ter alguma válvula de escape até para a agência poder fazer, né, em casos excepcionais que for comprovadamente em que a metodologia não consegue abarcar, a gente poder ter uma forma de analisar diferente. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio que decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Excelsa em face da publicação da resolução homologatória 1576-2013, que homologou o resultado final da sexta revisão tarifária periódica da concessionária no sentido de alterar a parcela de cota de reintegração regulatória de pouco mais do que 107.804.000 para 109.121.000 e o valor de remuneração do capital de 170.444.000 para 178.605.000 totalizando um aumento de R$ 9.441.000 na receita requerida da concessionária com efeito a ser incorporado no reajuste tarifário de 2014. Alterar com efeito no reajuste também tarifário de 2014 a trajetória de perda não técnica conforme exposto na tabela. A tabela então mostra que no ponto de partida com 12,07% 2013 10,67% 2014 9,27% 2015 7,87% Também alterar o índice de repostamento econômico da Excelso de 1,32% para 1,91% em função dos ajustes financeiros decorrentes da diferença de compra de energia em virtude da forma de valoração das sobras que é adicionado aos componentes financeiros externos ao cálculo resulta em um reposicionamento de 4,71% com efeito então a ser incorporado no reajuste de 2014. Próximo item.